Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt Aquilo que eu me propunha aqui a falar era sobre esta coisa simples. Cinco, e já se falou também aqui muito em mitos hoje, no Ensino Superior. Há vários. Eu venho aqui a apresentar cinco mitos que me parece a mim que vale a pena falar neles porque muitas vezes estas coisas levam as pessoas a fazer interpretações incorretas. O primeiro mito é aquele que vocês têm ali e é pensar-se que mais procura significa mais qualidade nas escolas. Isto não é verdade. Nós já hoje ouvimos aqui a repetição deste mesmo mito dizer que as escolas têm muita procura, têm mais qualidade. Já percebemos que não é assim. Há uma alteração natural das grandes cidades. Os alunos que estão nas grandes cidades acabam por querer ficar nessas mesmas cidades e os alunos das zonas do interior têm essa tal alteração. Procuram sempre ir para as grandes cidades. E se nós olharmos para os vários mapas que foram aqui apresentados, percebemos que a grande maioria das vagas, mas também nos alunos, se concentra nessas áreas. E, portanto, há essa falsa ideia de que porque as pessoas as procuram, elas têm mais qualidade que as outras escolas. Na verdade, não é isso que acontece. E se nós olharmos para a origem das pessoas que estudam nestas escolas, vamos perceber que entre as grandes cidades não há grande troca de alunos. Ou seja, os alunos de Lisboa ficam em Lisboa quando podem, os do Porto ficam no Porto quando podem, os de Braga ficam em Braga quando podem. Portanto, não há realmente uma procura da qualidade. Há uma tentativa de ficar nos grandes centros. Um segundo mito que também é muito habitual é este. É pensarmos sempre no todo. E então achamos que a qualidade de um determinado curso equivale à qualidade de um segundo curso. Isto é, pelo facto de numa determinada escola haver um curso de grande qualidade, todos os outros cursos desta escola têm também qualidade. Não é verdade. Nós muitas vezes falamos na Universidade de Lisboa, falamos na Universidade do Porto, como se tudo aquilo que está lá é bom. E depois o contrário também é verdade. Falamos noutras escolas e achamos que se há um determinado curso tem um problema, todos os outros cursos têm problemas. Não é verdade. Nas grandes escolas, nas pequenas escolas, como em todo o lado, há cursos bons e há cursos maus. Não há, é muitas vezes, a coragem de dizer, de apontar e dizer nesta escola, nesta grande escola, este curso, aquele e o outro são maus e naquela outra escola mais pequena, o curso A, B e C é um bom curso. E, portanto, este é um outro mito que acontece muito no nosso país. Um terceiro que tem a ver com algo que também se falou aqui hoje e que também não é verdade. É dizer, o facto de termos mais concorrência faz com que haja mais qualidade. Pode ser verdade na economia. Definitivamente, não é igual em termos de ensino superior. E o que nós temos vindo a verificar muitas vezes é que quando há mais concorrência, nem sempre é o melhor que fica. Por aquilo que já foi dito. Se um curso inovador, como já foi dito, é colocado em três cidades, aquele que vinga nem sempre é o melhor. Muitas vezes é aquele que está colocado na tal cidade que, por si, já exerce uma grande atração para os alunos. Não são lá meus melhores professores. Não está lá a melhor investigação, mas acaba por ser a escola que atrai mais gente. E muitas vezes apetece-me até, quando eu vejo a apresentação desses rankings de que hoje falámos aqui, onde aparecem duas, três, quatro universidades em que se mistura a produção científica com a qualidade. Muitas vezes apetece perguntar a essas pessoas ou desafiá-los a agarrarem na sua escola, a trazê-la para Aidanha ou a trazê-la para Manteigas e tentar depois fazer ali o mesmo brilhareto que estão a fazer em Lisboa ou no Porto. E eu estou convencido disso, me tenho a certeza absoluta, de que não o conseguiriam. Portanto, as coisas, às vezes, não são tão claras como alguns querem fazer crer. Um quarto mito que tem a ver com a distância, o espaço métrico. Dá a impressão que neste país a distância é diferente aqui e nas zonas urbanas. Nas grandes comunidades urbanas há um conceito de metro que parece que é diferente do conceito de metro que nós temos aqui nas zonas de baixa densidade. E, portanto, quando nos vêm dizer que em Castelo Branco, na Covilhã e na Guarda existem três cursos de Engenharia Civil, por exemplo, numa distância de 100 quilómetros, nunca ninguém vem dizer que em Lisboa ou no Porto, em menos distâncias, há mais ofertas de cursos. A distância é igual. Um metro aqui é igual a um metro em Lisboa. E, portanto, quando recorrerem a este argumento, é bom que o considerem. Isto é matemática. Portanto, não vale a pena termos outro tipo de interpretações para este espaço métrico que é a distância. E, por fim, um quinto mito, que também tem aparecido em algumas apresentações, que é, quando se fala em reorganização, pensar logo que nós estamos a falar em redução da oferta. Não tem necessariamente que ser assim. Uma coisa é nós reorganizarmos, e há vários tipos de reorganização que já foram falados aqui hoje. Outra coisa é reduzir a oferta. Uma coisa não tem a ver com a outra. A reorganização não implica a redução, e a redução não é necessariamente uma reorganização. E, portanto, quando assumimos estas coisas de forma linear, tendemos a cair nestes erros e a construir estes mitos. Havendo estes três mitos, que eu muito rapidamente procurei aqui desmistificar para não perdermos mais tempo, o que eu apresento agora são, obviamente eu não tenho soluções no bolso, seria ótimo, mas não as tenho, o que eu vou aqui fazer, no fundo, são três sugestões que penso eu, e que também não é nada de inovador, que elas já foram faladas hoje aqui ao longo da tarde, poderiam, de alguma forma, ajudar o ensino superior no interior. O conceito, e já percebemos que é um conceito mais ou menos transversal, e ainda bem que se está a pensar que este deve ser um conceito a ter em conta no novo quadro comunitário. Eu acho que o conceito fundamental é esta questão da coesão territorial. Foi daqui que nós estivemos a falar aqui, de um terço do terreno, dois terços do terreno. O que nós queremos é que haja um todo, que sejam os terais, três terços, uma unidade, vista como um todo, e não termos esta divisão. E então, aquilo, no fundo, que eu trago para aqui, que acho que deveria ser o caminho que poderíamos utilizar, o primeiro era este, e enfim, já foi hoje aqui apresentado, é um programa que já foi distribuído, que as pessoas já conhecem, que é este tal apoio à mobilidade para o interior. O permitir aos alunos algum apoio para que eles se desloquem da sua zona de conforto e venham para o interior estudar. Para que a dificuldade económica não seja um obstáculo, para que eles venham para aqui. Porque, na verdade, se nós defendemos que temos exatamente a mesma qualidade, pode haver sempre o contra-argumento de, pois bem, mas eu estou em casa, porque é aqui que moramos, é aqui que há muita gente, e eu não tenho hipótese de ir estudar para o interior. Este programa, chamado Mais Superior, poderá ser uma solução para aplicar, se bem aplicada, para aplicar às instituições do arco interior, aquilo que já foi falado aqui. Um segundo incentivo, ou um segundo tipo de incentivo, que também já se falou aqui, tem a ver com o emprego. Não nos basta que as pessoas se desloquem para cá. É necessário fixá-las lá. Aquilo que se foi falando hoje aqui, que cada estudante que vem para o interior representa um determinado investimento, para nós não é suficiente na situação em que estamos. Não nos basta dizer que ter mais mil estudantes são mais mil quartos arrendados, mais 250 apartamentos, mais não sei quantos restaurantes a funcionar, e mais não sei quantos empregos na restauração. Não é suficiente. Nós queremos que as pessoas não só venham para cá, participem nessas comunidades, e de preferência, que fiquem cá. Constitam a família. Mas para isso, é preciso dar-lhe algumas condições. E uma delas, como nós sabemos, que é por isso que os nossos jovens se vão embora, é o emprego. E, portanto, terão que ser criadas políticas diferenciadas para que haja criação de emprego nestas regiões. Seja através das majorações nos projetos que vão sendo apresentados, seja através de uma maior cooperação com as autarquias locais, algo que também já tem vindo a acontecer, mas que, eventualmente, podia ser estimulado para que acontecesse ainda mais. E, em terceiro lugar e último, e estou prestes a acabar, a questão dos estímulos à cooperação regional. Hoje foram dados aqui vários exemplos, que era exatamente aquilo que eu queria falar. Não é preciso falar em fusões, não é preciso falar em consórcios, é preciso falar em cooperação. Foram dados aqui excelentes exemplos de cooperação, mas esta cooperação também tem um preço, como é evidente. Nós vamos fazer deslocar pessoas de um lado para o outro, vamos ter que repensar algumas estruturas, vamos ter que repensar alguns planos. Agora, isso terá que ser apoiado. O apoio que vamos dar hoje vai ter repercussões no futuro. O dinheiro que investirmos hoje numa maior cooperação entre as instituições do interior, vamos recolhê-lo mais tarde. Não podemos querer recolher tudo no imediato. Aquilo que se dizia hoje, vamos cooperar, vamos ter um professor que vai dar disciplinas numa escola e outra escola, e, dessa forma, não vamos ter que contratar um segundo professor. Isso é o mais fácil. Isso é imediato. Não é isso que eu estou a falar. Eu estou a falar no longo prazo. No dinheiro que vamos investir agora, nas pessoas que vão ficando, nessa cooperação que vai fazendo com que o facto das pessoas trabalharem em conjunto, apareçam novos projetos, apareçam novas oportunidades, que desapareçam as redundâncias, e que, de alguma forma, este conjunto, no futuro, naturalmente, até acabará por se poder repercutir num consórcio e no algo que não é imposto de cima para baixo, mas que vai nascendo um pouco da cooperação que nós vamos ter entre uns e outros. Não precisamos que ninguém nos venha a dizer o que é que queremos fazer. Nós sabemos o que é que queremos. O que precisamos é que nos deem as condições para que nós possamos iniciar um caminho de cooperação e, se calhar, daqui a 10, ou a 15 anos, ou a 20 anos, até nos estamos a rir daquilo que viemos agora aqui dizer, da Guarda, da Covilhã, do Castelo Branco, das Câmaras Municipais, dos Autarcas, dos Políticos. Nós faremos o nosso próprio caminho. Só precisamos que nos deem condições. E era só. Obrigado a todos. Obrigado.